Tá, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4 e 2 dividido por 2 é 1, é 1, é, eu acho que tá certo, aí essa professora deu a lição e eu já fiz a lição agora, acabei de sair aqui do colégio e já tô fazendo a lição, ah, ai meus livrinhos, eu gosto tanto de ler anime e acho que hoje o papai e a mamãe esqueceram de me buscar, porque faz um tempão já li todos os meus anime aqui, todo, e ninguém veio me buscar, por que será, consegui fazer a tarefa, vou ter que ir a pé pra casa mesmo, não vai ter jeito, ai tá, tem problema, mas é meio perigoso papai e mamãe, gosto de vir me buscar, porque eles falam que é perigoso, ah, mas assim o que né, vamos ir, ai, vou correr, vou sair, vou ir correndo, vou ir correndo pra chegar mais rápido em casa, ai, ai, eu tô com fome, é hora do almoço, eu gosto muito, é hora do almoço, porque eu vou comer muito, a mamãe cozinha tão bem, nossa, eu não sabia que minha casa era tão longe assim, ai, que eu sempre venho de carro né, ai, deixa eu parar aqui tomar um ar, ai, é o parquinho, é o parquinho, ai, vou brincar um pouco de bola, vou brincar, vou brincar, deixa eu ver, vou tacar aqui a bola, vamos ver se eu acerto uma cesta, se eu acertar a cesta, eu sou muito linda, ai, errei, ai, não gostei não, calma aí, vou tentar mais uma vez, ai, não, tá, se eu não acertar é pra mim almoçar agora, ai, não acertei, não é pra mim, ai, já gostei, até essa bola que é ruim a cesta que não, não serve, vou embora mesmo, ai, eu amo brincar com esses daqui, deixa eu ver se eu acerto, ai, acertei, no meio, nossa, ai, o Gigi Cera, quem esqueceu o Gigi Cera aqui, é ótimo pra pintar quadrinho, ai, eu vou pegar aqui um pra pintar aqui, mas será que a pessoa, é melhor deixar aqui né, porque quem esqueceu vai me buscar, ah, mas quem esqueceu foi relaxado, achado não é roubado né, quem perdeu foi relaxado, deixa eu ir pra casa antes que a mamãe brigue comigo, tô chegando aqui, ué, o que que tá acontecendo ali, a mamãe e o papai tá pra fora de casa, eita, tem um monte de coisa aqui na frente, ué, o papai não tá uniformizado, ué, ele tá, era pra ele estar trabalhando, mãe, pai, mãe, pai, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá acontecendo, amandinha, Rafael, o papai, por que que tá, olha aqui mãe, a sua taça importada, essa taça é muito cara, tá aqui no chão, eita, a maleta de ferramenta, o meu bercinho também, por que 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 a gente tá fazendo aqui, não, a gente foi despejado, mandaram a gente embora, a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais nada, por que que fizeram isso com a gente, porque a gente já tava fazendo muita coisa malvada, ai não, mas, mas a gente não pode deixar assim, a gente tem que derrotar, quem que pegou o nosso, o nosso co-prisão, os policiais do bem pegaram a nossa prisão, olha só, tá cheio de policial aqui dentro, eles tiraram tudo que é da gente, deixaram a gente só com isso, não, a gente não vai conseguir sobreviver, eles não podem ter feito isso, não, 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 calma, mãe, pai, fiquem aqui, que eu tenho uma entrada secreta lá no fundo da prisão, que eu fiz pra quando eu fugia de vocês, hein, não, jamais, eu fugi, não, eu só fiz, né, e deixa eu ir lá pra minha entrada dos fundos, pra ver o que, se eu consigo entrar lá dentro de casa e recuperar a nossa casa, a gente tá sem nada, como é que eles invadem nossa casa, e deixa a gente sem nada, aqui, minha entrada tá por aqui, tomara que não tenha nenhum policial, ah, não, aqui atrás eles não chegaram ainda, deixa eu vir aqui, e eu coloquei esse monte de esqueleto aqui fora, só pra deixar com medo e ninguém entrar aqui na minha entrada super secreta, hum, deixa eu pegar aqui no meu baú, aqui no meu baú, eu escondo todas as meus brinquedos preferidas, a minha picareta, que eu ganhei de aniversário, a minha espada, essa espada, papai, mamãe, não pode saber que eu peguei deles, não, e pão, muita comida, porque eu sempre fico aqui, muito tempo eu fico com fome, e deixa eu ver se é que dá pra vir por aqui, que os policiais estão aqui, aqui, eles ainda não, ah, estão ali sim, estão ali sim, coi, 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 eles não podem saber que eu tô aqui, não podem saber que eu tô aqui, vai, vem, e agora, o que que eu vou fazer, eu já sei, eu vou tentar subir dentro de casa, por aqui, e pegar as nossas coisas, olha aí uma escada aqui, que tem uma escada, vamos, vamos que eles não podem deixar a gente pobre, porque como que a gente vai sobreviver sem dinheiro nenhum, eu, papai e a mamãe, hoje a gente tem que fazer um plano pra reconquistar aqui o nosso presinho, manda mensagem aqui pra todo mundo, falando o que aconteceu, pra eles virem aqui, e a gente vai pegar o nosso lugar de volta, deixa eu ver se eu consigo descer, ai, eu acho que é por aqui, é por aqui, é por aqui, é, agora eu só preciso da minha picareta, e deixa eu ver se tem policial por aqui, ai, eles estão todos ali, olha ali, tá, desce aqui, desce aqui, e aqui tá a sala secreta de casa, olha aqui, é a sala de tortura, quem que tá aqui, eita, tá a Estézinha aqui, papai e a mamãe não tiraram eles daqui, ai, agora sim, que a gente nunca mais vai poder voltar, tá toda a cena do crime aqui, não, vou entrar aqui pela nossa entrada super secreta, ai, calma aí, tá aberto, será que eles descobriram aqui, não, tá, vamos entrar, eu acho que não, vou fechar aqui pra ninguém ver, e descobrir a nossa sala de tortura, por enquanto, ai, tem uma policial ali, ai, é uma policial, mulher, que ela tá investindo na nossa casa, ai, a nossa casa tá tudo aqui, todas as coisas, e eles mandaram a gente embora, não, eu vou falar com ela, que eu sou criança, e ela não vai achar ruim, vou fingir que não tá sabendo de nada, lá, 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 vou brincar, vou brincar, oi, moça, é, papai e a mamãe não tá em casa, você não pode mais vir aqui, saia, como assim eu não posso mais vir aqui, aqui é a minha casa, ó, eu moro aqui, tem meu quartinho, meus brinquedos, o que? A gente não mora mais aqui, mandaram minha família embora e tiraram tudo que era da gente, ah, mas deixa eu pegar só meus brinquedos, então, é, eu vou pegar só meus brinquedos, parece que ela deixou pegar os meus brinquedos, eu vou pegar então, eu vou fingir que eu tô pegando, e vou entrar aqui no cofre do papai e da mamãe, e pegar as coisas dele, porque a gente não pode ficar pobre sem nada, o que que a gente vai comer? Aqui, fechei a porta, tomara que ela não me veja, o cofre do papai, achei o cofre do papai, eu vou pegar tudo, eu vou pegar o que der pra mim pegar, e vou sair correndo aqui, ai, consegui esvaziar o cofre, é, tão pobre a gente não vai ficar, a gente vai conseguir arranjar outra casa, com certeza, com, com esses diamantes que eu peguei, é, mas eu não gostei nada disso, eu tô indo embora, viu, eu tô indo embora, viu, é, é, não gostei nada disso que vocês fizeram, não, não me bate, consegui derrotar ela com a minha picareta, ai, agora os policiais vão vir me buscar, hum, será que eu consigo derrotar todos os policiais com essa picareta? olha, nossa, destruíram o nosso elevador, tá tudo destruído, olha só, deixa eu pedir um elevador pra cá, ai, não vem, tá tudo destruído mesmo, eles já estão destruindo a nossa casa, ai, eu não vou deixar assim não, vem, vem aqui seus policiais, vamos, vocês não são corajosos? Então, vem, ai, eles são muito, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, ai, é melhor eu sair correndo e procurar a mamãe e o papai, sai, sai daqui, sai, mamãe e o papai, mamãe, mamãe e o papai, eu consegui entrar lá no cofre e peguei todas as coisas de vocês, eu peguei todos os diamantes e eu tô com a armadura do papai e tô com a arma também, a gente consegue entrar lá dentro agora todo mundo e pegar eles, vamos, vamos, venham, não, não, melhor não, a gente vai ficar na rua, morando na rua mesmo? Ai, não, não gosto disso não, então, vamos tentar procurar uma casa pra gente morar, que eu não quero dormir aqui hoje, no céu, no sol, eu vou ficar com gripe, vamos papai e mamãe, deixa eles aí, a gente não precisa disso, a gente vai fazer um lugar muito maior e muito melhor que esse, e vou ficar aqui na praça por enquanto então, que é o único lugar que a gente pode ficar, porque ali eles chamaram reforços, porque eu roubei tudo, a gente tem que despistar eles, senão eles vão me pegar aqui todas as coisas, pai, mãe, vamos, vamos, rápido, rápido. Tchau, tchau.